Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John E hoje galera, é um dia muito especial É o dia que finalmente chegou o meu Mega Drive O novo Mega Drive da Tectoy Finalmente chegou, atrasou bastante Mas felizmente chegou, chegou aí E o Tio John está muito feliz, está muito alegre, não sei nem por onde começar esse unboxing Cara, é um momento muito especial Esse relançamento do Mega Drive Ele tem toda uma aura de nostalgia Toda aquela coisa gostosa que a gente tinha na época Quando ganhava o seu Mega Drive E está sendo tudo resgatado aí de novo, graças a Tectoy Em parceria com a SEGA, fez um grande evento lá em São Paulo Convidou alguns youtubers bastante famosos Todos eles grandes fãs da SEGA, como o Celso Afini, o Colecionador Entre outros aí E eu tive muita ressalva Eu tive muita ressalva se eu deveria pegar ou não A grande verdade é essa O meu Mega Drive demorou a chegar porque eu fui um dos últimos a comprar De repente ali foi... Eu comprei ali depois do período Que permitia botar o nomezinho no console Porque eu tive muitas dúvidas, né cara A gente pesquisava sobre isso no YouTube E via muita gente metendo malha Pessoal falando mal, falando caramba, falando de tudo, né Inclusive eu tinha preparado um vídeo para dar a minha opinião Onde eu também, assim como muitos outros youtubers Ia falar apenas os defeitos, cara Apenas os problemas Foi aí que quando o vídeo estava pronto Já estava editado, já estava pronto Com a thumbnail, tudo pronto para enviar para o YouTube Eu comecei a assistir ele de novo E comecei a refletir sobre o que eu estava falando, né cara Tentando entender, né Eu comecei a tentar entender as razões da Tectoy de relançar o Mega Drive O porquê dele não ser idêntico ao Mega Drive antigo, né Então eu entendi Eu compreendi que a Tectoy fez todo um esforço, né Para conseguir relançar esse console E infelizmente, muitas das peças não são mais fabricadas Não existem mais no mercado Então eles ficaram meio que sem opção Então eles tiveram que dar o jeito deles, né Da melhor forma possível Da melhor forma que eles encontraram, né Com aquele balanço, né Preço, custo-benefício Preço final consumidor Então eles tiveram muito trabalho Uma engenharia toda para poder recriar esse Mega Drive, né E eu entendi que esse Mega Drive é feito para fãs Para colecionadores como eu Pessoas que são apaixonadas pelo Mega Drive E que queriam reviver essa nostalgia Esse momento, né cara Esse momento único Do relançamento de um console Mais ou menos parecido como foi com o Nintendinho, né Quando a Nintendo relançou o Nintendo Mini, né Muito legal também Muito aclamado e tudo mais Mas é uma edição também É um emulador E não aceita cartuchos Esse Mega Drive Ele não pode ser considerado um emulador Mas é uma versão customizada no Mega Drive original É um Mega Drive, né Com outras peças É um aparelho, né Não chega a ser um emulador Mas não é o aparelho original E eu entendi, né Esse lance Ele não é para ser o seu único Mega Drive Ele é feito para quem já tem o Mega Drive Assim como eu, né Todo mundo sabe Eu já tenho Eu tenho outros Mega Drive Eu tenho o Mega Drive de 60 jogos Eu tenho o Mega Drive O Sega CD O 32X Quer dizer Eu já tenho o Mega Drive Mas, então, por que comprar esse Mega Drive? Bom Basicamente, para reviver toda aquela nostalgia De abrir uma caixa Ter um console novo Cara, é um Mega Drive novo Sendo lançado em 2017 Com caixa nova O aparelho novo Tudo novo, cara Isso é sensacional, cara E... Quer dizer Trazer toda aquela nostalgia Para essas gerações novas, né Do que era o Mega Drive Do que era a emoção de jogar o Mega Drive, né Muita gente não teve essa oportunidade E, de repente, pode ter agora também, né Muito legal Eu gostei muito dessa proposta da Tectoy Compreendi E não lancei esse vídeo Onde eu falava Só as críticas Assim como muitos youtubers fizeram Eu desisti de lançar esse vídeo Eu paguei, joguei fora E não lancei esse vídeo Porque eu entendi que não acrescentaria nada Nem para a comunidade do Gamer E muito menos para a Tectoy, né Que só seria mais um vídeo De reiterismo com a empresa E não é isso que eu penso da Tectoy Eu gosto da Tectoy Eu tenho vários produtos deles Eu sempre comprei bastante jogo da Tectoy Para compor a minha vida, né, cara Na época do Mega Drive Do Master System Do Dreamcast Do Saturn Todos esses videogames eu tive da Tectoy mesmo Então, quer dizer Não fazia sentido Eu lançar um vídeo, né Falando mal do Mega Drive Bom Mas vamos ao que interessa Estamos aqui com o novo Mega Drive E vamos fazer esse unboxing aqui Vou pedir para vocês Se aproximarem um pouquinho mais De mim aqui agora Bom, galera É isso aí Vamos aqui, ó Vamos abrir aqui com cuidado Não tem estilete Vai na tesoura mesmo Vamos porra Muito cuidado, né Para não danificar a caixa Mas como eu já vi o vídeo De alguns unboxings por aí Então a gente já sabe Mais ou menos A gente pode cortar Sem danificar aqui nada Olha só a emoção, hein Olha essa emoção, galera Olha só, cara Vamos abrir aqui Talvez cabeça para baixo Galera, olha isso Galera, olha isso Que sensacional, cara Olha só Que absurdo, cara É a mesma caixa Do Mega Drive Lançado Lá nos anos 90 Muito bonita, né, cara Muito bonita Essa caixa, cara Com a tela do Altered Beast, né Clássica Vamos continuar aí Vamos tirar da caixa agora Aqui, galera O novo Mega Drive Da Tectoy Tirar com cuidado Olha só, galera Que lindo, hein Olha que lindo, gente E aí, vamos abrir, né E agora vamos cortar Esse pachucuzinho aqui O pachucuzinho foi ótimo Vamos lá Tirou Graças ao meu amigo Colecionador Eu já sei que aqui É só puxar Ele quase cortou Esse aqui também Muita emoção, hein, galera Muita emoção Emoções fortes aqui Olha, tem até Uma alçazinha Pra depois segurar ela E aí Temos aqui, ó A caixa do novo Mega Drive Todo mundo sabe, né Que não vem mais Aquele isopor bonitão, né Que tinha no Mega Drive antigo, né Eles tiveram que substituir Por uma outra Por um outro tipo de material Por essas regras novas Atuais que existem, né Do governo, né Sobre materiais inflamáveis Tudo mais Então eles não podem usar Mais aquele isopor, né Grande, bonitão Que a gente usava E gostava de guardar Mas é um tipo Uma espécie de plástico Bolha, duro Vou mostrar já pra vocês Aqui tá o controle De três botões Olha que lindo, cara Que lindo esse controle, cara E tem A pegada daqueles Controles antigos Excelente direcional A rigidez dos botões Muito próxima Daquilo do Mega Drive Antigão mesmo Ó, adorei esse direcional Excelente Vamos lá Vamos continuar Vamos puxar Cabinho Out Vídeo, né O dele agora Esse cabinho Out Vídeo normal, né Nós sabemos Agora é hora de puxar ele daqui Olha a caixinha dele Vem, neguinha Vem, neguinha Vem, neguinha Vem, neguinha Vem, neguinha Oh, que delícia Ó Temos aqui Ó, temos o manual Não, não é manual, não Isso aqui é uma cartinha da Tectoy Uma cartinha da Tectoy Agradecendo, né Assinada pelo Stefano Arnold É uma presidente da Tectoy Comemoração dos 30 anos do Mega Drive Olha só, hein Uma cartinha Legal E agora vamos aqui Tirar ele do plástico Olha só, gente Aqui no plástico Aqui sim Temos o manual dele O manualzinho dele Vamos dar uma olhadinha nesse manual Um pouquinho de coisa de merda Aqui temos o manualzinho dele Ele é em preto e branco Nós já sabemos, né E aqui, ó Vocês estão vendo, né Todos os detalhes Sobre os jogos, né Que tem na memória já instalados Certificado de garantia Tudo aqui, ó Igual era antigamente, cara Que nostalgia, cara Que nostalgia Olha só que lindo, cara Manualzinho pra guardar com carinho E agora sim Tchan, tchan, tchan Ele, o todo poderoso Mega Drive Olha só, hein Que lindo, hein E agora vamos ter que tirar esse plástico Porque infelizmente Por mais que eu não queira A entrada de cartucho É bem aqui E o plástico tá cobrindo Então a gente é obrigado a tirar Esse selinho dele Vamos tirar o selinho Junto comigo Olha só Gente, olha só que lindo, cara Olha que lindo esse videogame, cara Temos aqui, ó A parte de trás dele Com a marca Tectoy Todas as especificações técnicas A saída de áudio e vídeo, né Como vocês já sabem, né Não é mais aquela saída Do RGB Agora temos uma saída normal Que eu acho até bacana Achei muito bacana E também O SD Card Olha só, hein Olha o SD Cardzinho dele aqui, ó Que vem junto com ele Aqui que estão os jogos E a gente tem que botar no computador Pra poder Botar mais ROMs Se a gente quiser, né Olha só, gente Que lindo, hein Liga e desliga O reset O fone de ouvido Sensacional Lindo demais, cara Lindo demais E vamos pro que vocês querem ver, né A gente quer ver ele ligado Vamos ver ele ligado, então? Vambora, então Vamos ligar aqui É isso aí, galera Vamos comigo aqui agora Ligar o Mega Drive novo Aqui da Tectoy Ele vai ficar aqui na minha coleção Num lugar de destaque Bem em cima do Xbox 360 E ao lado aqui do Xbox One Aqui que ele vai ficar Como uma atração aqui na minha sala Ligado na televisão da sala Vamos lá Muitas emoções, hein Olha só Agora vamos configurar a tela, né Sinal 4.3 Que é o recomendado pela Tectoy, né E aí, galera Por enquanto só tem essas duas pastas, né Vamos clicar na primeira Aí tem os jogos, né E aí, ó Temos na tela inicial Vamos testar o Columns Testando no controle No controle que veio com ele Adoro esse jogo, cara Olha só, hein Jogando Columns No novo Mega Drive Isso é lindo, gente Isso é lindo Pô, pra quem fala isso É o colecionador É lindo isso É assim que ele fala Sou fã desse cara Tá aí, ó Vamos fazer um testezinho Do Ever Drive Rápido Vamos testar o Ever Drive Ver se ele funciona Parece a tela inicial do Ever Drive Parece que ele fica congelado Nessa tela aí Infelizmente o Ever Drive Parece que não funciona Uma pena Mas o bom é que ainda dá pra gente curtir os jogos Que estão na memória dele, né Ele já vem com SD Card Então significa que o novo Mega Drive Ele já é um Ever Drive, né Então a gente não precisa muito do Ever Drive Bom, galera É isso aí que eu queria compartilhar com vocês Espero que vocês tenham gostado Pretendo fazer, né Teste de cartucho também Só que todo mundo já está fazendo isso por aí Então como é que o Tio John vai fazer? Eu pretendo fazer uma live Com os jogos do Mega Drive, né E vocês vão dizendo ao vivo Pra mim os jogos que vocês querem que eu teste Entendeu? Eu já vou botar Preparar o SD Card Botar todos os jogos que interessam a gente, né Todos os jogos ali que a gente puder testar, né Eu tenho alguns cartuchos também Que a Tectoy disse que não funciona, né E a gente pode fazer um teste também ao vivo Podemos fazer aí testando, né Jogo por jogo que vocês vão indicando E a gente vai fazendo aquele teste ali ao vivo Com vocês pedindo Ah, bota o Alien Soldier Eu vou lá e boto e jogo um pouquinho Boto o Contra Boto o Gunstar Heroes Boto o Sonic A gente vai lá testando um por um Tá bom? A gente faz uma livezinha aí De uma hora, uma hora e pouco aí Pra gente dar um testezinho assim E vocês é que vão dizer Eu acho que ninguém fez isso ainda no YouTube, né Eu pelo menos não vi Então eu vou, de repente, fazer isso aí Então é isso, galera Eu agradeço vocês por terem assistido até aqui Se você gostou Deixe seu like Se você não está inscrito no canal Se inscreva também, tá bom? Até pra poder ver essa live Que a gente vai fazer ao vivo Com os testes do jogo de Mega Drive É isso aí, galera Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui E espero contar com vocês nos próximos vídeos aí Tá bom? Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau